Aplausos Aplausos O salão no ar de bala A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Não dei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você não vai dar Ai, se eu te quero, ai, se eu te quero Felícia, felícia, assim você não vai dar Ai, se eu te quero, ai, ai, se eu te quero Felícia, 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 felícia Nossa, 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 assim você não vai dar Ai, se eu te quero, ai, se eu te quero Felícia, felícia, assim você não vai dar Ai, se eu te quero, ai, se eu te quero Felícia, felícia, hop al番ilha Foi engraçado a ce Pessoal nos loca Obrigado. 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 Obrigado.